Brindiceiro, entendido. Vamos continuar a parte 2, galera. Aqui vai ser usado para provas também. Acerto. Ai, meu celular tá funcionando. Ah, mano, mentira que o meu jogo bugou. Nossa, meu celular bugou bem agora. Tá, tá todo mundo aqui. E tá tudo travado. Aqui é o jardim principal. Eu não acerto, mas beleza. Ok. Ele vai até lá. Vamos formar uma fila aqui, tá? Opa. Isso. Vamos formar uma fila. O objetivo da frente é o mesmo que do jardim. Ok, entendido. É o geral dos membros. Ok. Nossa, eu não sei como é que faz nos cúmanos. Vamos lá. Aqui. Vamos seguir o Marcelo. Opa, e aí, raposa de boas? Entrou alguém, então? Aqui. Nossa, eu não sei. Mano, que vergonha, cara. Onde promovemos os membros. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um rapidinho gameplay desse jogo aqui. Muito da hora. Que eu achei ele bem da hora. Estamos jogando aqui com essas pessoas aqui. Muito da hora. Se vocês quiserem que eu traga mais, só deixar aí nos comentários. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Me segue no Twitter, no Instagram, na página do canal no Facebook. Falou! E aí E aí